É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha ass, jens, brilhando Pior mano, tá o seguinte mano, se você quiser dividir suave Mas a minha parte eu também quero dar pra família do mineiro aí, fechou? Pra ajudar no velório aí, tá ligado? O moleque vive aqui dentro de cada um, morou mano? Dinheiro não é nada aqui, dinheiro não é nada Aí só quando a gente vê um exemplo, que a gente para pra perceber, morou? Então é isso aí mano, é isso aí, campeão é ele, eu dedico a vitória pra ele aí, morou? Freestyle mano, vamo que vamo galera, pra fechar a noite daquela forma, mano Tô um pouquinho atrasado, mas merece mano, foda-se Vamo lá! Só porque vocês tão pedindo, você tá ligado meu mano, que agora não tô agredindo, pode ter certeza Fazendo aqui, mano, a hora, sabe que é da hora, pode ter certeza que eu te elabora Fazendo o verso meu mano, que é sagaz, você tá ligado que esse verso é sagaz Por isso meu mano, o cante vai mostrando que ele não é meu rapaz Aí mineiro, que vocês estejam em paz, morou? Sabe mano, que rimou esbanjo? Sei que agora no freestyle você tá voando, vai virar um anjo É isso mesmo, você sabe que o cante em terra nunca se encerra E mostra pra Deus que ainda existem pessoas boas nessa terra, morou? É assim que eu faço, você tá ligado mano, pode ter certeza que eu tô nesse compasso Ei, você sabe mano, que agora eu não tô iludido Dedico a vitória pra você, e aquele feat ainda vai ser respondido, morou? Vamo comemorar, eu já vou elaborar, você tá ligado que eu não vou embora Pode ter certeza mano, o cante faz agora Quase não batalha o tema, você sabe que isso é normal, eu não sou mongol Mas vou deixar um salve pro cara de peixe, pro mano, sepa gol Cê tá ligado mano, deixa um salve pro Nog, pode ter certeza mano Passa essa rima na hora, aqui não empolgue Eu sei que eu já pedi, nesse momento eu prossigo Mas aí amor, cê aceita casar com o Miso? Só não diz que não, cê não vai ficar ruim pra mim nessa sessão Cê tá ligado, não se empolgue, sei que eu fechei o feat Mas meu amor é você, não fica com ciúmes do Nog Eu sou o filho Posso puxar um grito rapaziada? Lógico Quero que cês respondam com o vive, pode ir pra? Ah, ah, respondam com o vive mano Ei, ei, ei Que do ódio, a tristeza, a poesia, nos livre, mineiro Viver, mineiro Viver Que do ódio, a tristeza, a poesia, nos livre, mineiro Viver, mineiro Viver Mano, mano, sabe que eu vou chegando agora, aqui é nesse sapatinho Cê pediu ela em casamento, vou ficar chateado, se eu não for padrinho Calma, 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 calma Hoje merece, hoje não tem problema não, tá ligado? Volta, volta mesmo, puxa o grito lá de novo Pera, 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 pera Já que ele fez, quem sou eu pra não fazer, né mano? Ah, salve Ah, pode pano, mano, cat, se ligar, agora que eu vou fazer, eu vou vir, eu vou botar Então eu vou, tá ligado, né mano, eu vou mandando aqui, agora não, levando uma folhinha, agora é aqui na hora, então Se ligar, mano, que eu vou chegando, agora eu vou fazendo, tá ligado, essa é a improvisação Mineiro, vive, tá lá no céu, irmão, ainda vou reunir a sete-feira do ganglão É um quadrinho Muito barulho, muita palma Cavinha é monstro, porra Ainda bem que ele mora longe Pedido foi sério Vou falar que não é Tipo o rap das armas Vale de pavela de copão na bala Olha como ela joga a raba Ela joga a raba Para, e ela gosta de fazer no Ah, 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 que não é danada Bola aí, que eu tô na B Se os copos embaçarem, valeu Boda ser Que eu bola aí, tô na B Se os copos embaçarem, valeu Boda ser Vamos junto, barulho pra batalha da aldeia Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante é cantada no show E quem diria que essa hora ia chegar Quem dizia que era hora de parar